Em algumas situações isso muda completamente, no caso do Fernando Sor, ou do estudo opus 6, número 11, a gente tem... No mesmo caso do carcaço, só que aqui o acompanhamento é bem mais carregado, né? Você perceberam isso? Que de repente a melodia tem essas três notas repetidas, que já estão caracterizadas no ouvinte, na cabeça do ouvinte, como sendo o motivo principal do estudo, mas uma nota do acompanhamento começa a se mover cromaticamente. Vamos ouvir de novo. Esse movimento precisa ser mostrado. Vou tocar de novo o início do estudo para vocês verem como o tratamento que eu estou dando para o acompanhamento. É o mais suave possível. Se quando chega a hora desse compasso onde a voz intermediária se move, eu fizer... É como se alguém estivesse tentando dizer alguma coisa ao longe, uma coisa muito importante, que ninguém está dando ouvidos, né? Então o intérprete precisa se sensibilizar para essa situação e atacar com um pouco mais de intensidade aquele movimento, ou aquela voz específica, aquele elemento composicional onde existe algo a ser contado. Aí depois você retoma normalmente o destaque para a melodia principal, tá? Então, vamos lá.